Fuck you bitch, I love smoke weed Vendo tudo pra você, o melhor pro fake game Comércio caótico, vendemos tudo de narcóticos Se pergunta, tô ótimo, Júlio me chama no zap Fala, compadre, me diz qual é a novidade Velho, fudeu demais, acabou de negar o meu log no rap Pra comprar, vamos ter que subir o marral Se nós vacilar, vai acabar mortal Temos que manter as vendas lá pro povo Mas lidar com o traficante da rede até nos ovam Não vou, acho que não vou Mas se eu não falo, como eu pago o meu cursão Eu vou ter que subir lá na boca Se minha avó descobre, fica louca Bora posturar do Juliette com uma boca Será que de lá lá nós cabutla numa boa? É, Julinho, acho que não Pega o mic aí que acho que eu caguei no meu calção Marcinho, pega o carro que nós vai subir o morro Vou comprar de traficante pra abastecer o povo Mas o que que é isso? Aqui a maconha é 10? Eu tive uma ideia, esse nove vezes 10 Finalmente usei multiplicação Cada vez surge mais nota em cima da minha mão Ideia genial, já vou virar presidente É hoje que eu boto a gancho, já senti pra trade Muito bem, o negócio é infalível Eu tô indo lá direto pra comprar com o Marcinho Mas peraí que eu recebi uma mensagem Tá vendendo por mais caro? Tá fudido a amizade? Vixe, fudeu É agora que eu morro Descobriram meu esquema Quem diria que superfaturamento é um problema E eles invadiram gritando Me roubou Dá não, essa bicha 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 me roubou